Tá na base, mirada. O que? Eu já tinha saído? Mano, eu tô muito revoltada. Eu não quero mais voltar a isso. Eu não quero. Porque, velho, tu viu? Eu não tava... Eu tava atrás da parede. Como é que pode isso? Pela lógica da física. Como é que a pessoa está atrás da porra da parede? E o Dan ainda vai... Não entendo, não entendo. O switch vai dar rage aí, vai dar rage. Ah, eu tô dando rage. Ah, porra. Porque... Aí outro, mais dois. E o choro não para por aí. Teve muito rage nessa sala. Já mete o like e vamos pro vídeo. Esse aqui pelo menos é bom. Então, é só eu jogar com você no mesmo time que eu não mato porra nenhuma e você fica de ex. Pode reparar. Então, acho que eu e você não dá pra ficar com outra não, velho. E eu fico todo negativo. Mete a cara. Agora vai chorar? Vai rolar sentimento agora? Mete a cara. Não, porque, tipo assim, quando eu tô pulendo assim, eu não me sinto meio que na obrigação de matar. Porque ele mata todo mundo. Ah, entendi. Aí, quando eu tô do outro time, aí eu já, entendeu? Eu já preciso da vida, assim. Entendi. Mas aqui é bom. Aqui é bom. Pode esse mapa aqui, velho. Opa, morreu. Foi roxar. Não, já foi. Foi roxar tomando brioco. Vou ficar aqui na miradinha aqui, que eu sei que na porta ali vai aparecer um. Nem que seja no próximo round. Ó, falei, falei. Não, já foi. Oxe, o cara tava atrás de mim, velho. Eita porra. Oxe, o cara tava atrás de mim, velho. Me ajuda aqui, Lennon. Tô na mira aqui, ó. Ó, ó. Ah, mulesk. É outro, é outro. Tem outro, tem outro. Ô, mulesk. Ó. O outro tá aqui em cima do ferro. O outro tá em cima do ferro. Opa, em cima do ferro? Aí, tá em cima do ferro. Eu vi ele cavalgando, cavalgando. Ferro na boneca nele. Ô, louco. Até cavalo na atualização dele. Cavalando para caralho, aqui. Agora pra cima. Pra cima. Ousadia e alegria. Cadê? Vixe, tá não. Ah, uff. F***. Que maldita, cara. Eita porra. Eu com três de HP, querendo que eu. Tá f***, hein. Vou ficar no meu camperzinho aqui mesmo. Esperar o rodeo acabar. Guardar a arma. Ele tá aqui no meio, aqui, ó. Peguei. Ô, cara. Olha onde eu já tava, filho. É, vou matar o que você pega, né? Olha. Leno tava, Leno, olha. É, Leno pega uns kills. Opa, já tem outro aí na porta, hein. Já tem ruxando aí, tem ruxando na porta aí. Como assim? Ah, acertei. Que mentira. Toma. Agora acertei pela segunda vez. Acosta lá, Leno. Acosta lá, Leno. Onde, onde? Peguei, Leno. Ô, boa, garoto. Trabalha em equipe, garoto. Tem outro, tem outro, tem outro. Tem outro, moleque. Pega ele, pega ele, moleque. Pega ele, pega ele, moleque. Pega, sai desse corpo que não te pertence. O outro tá aqui na B, outro tá na B. Vamos, 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 vamos pra B, vamos pra B, que aí? Olha ele aqui, ó. Caraca, velho, vocês não vão deixar nada não, doido? Que não vai deixar, rapaz? Vai deixar o quê? Cara, eu tô pegando tudo, velho. Ah, fofã, fofã, a parada é ruxaço, gente. Eita, porra, tem três miradas aí, tem três. Mete a cara aí não, tem barra, tem tudo no mundo aí. Vamos lá, cara a bomba, vamos lá, cara a bomba. Se liga. Ali não tem ninguém não. Tem tudo no mundo aí não. No meio tem, oura, que bala. Eita, porra, tem outro, sai, sai, sai. Travaram, ô louca, essa barra de soldado é essa. Caraca, eu não tô pegando ninguém, velho. Tô matando ninguém, velho. Pelo amor de Deus, eu atirei, porque não pegou, capeta. Tá ruxando aí, tá ruxando aí. Tem um aí, ó, eu não mei um, eu não mei um aí, ó. Tá meado, tá meado? Ah, não meta, cara. Fala aí, fala, tá meado meio, ninguém me escutou, porque ninguém me quer. Tem aqui, tem aqui, ó. Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Aí tem dois aí, é dois, é dois. Ih, morreu. Ah, não, não foi ele não. O outro tá meado. Um tiro, você mata, um tiro, você mata, Simão, não toque. Eu vi um tiro. Eita, cara aí, só tem uma bala, só tem... Um tiro. Eita, ele quer andar pré-fire. Ah, dá pra... Eita, cara aí, eita, cara aí, a grudada. Meu Deus do céu. Acabou por quase... Caralho, por pouco. Tá aqui. Tá aqui ou eu escutei errado? Não sei. Pega a cara é melhor, não? É bom, né? Se bem que a barra tinha uma bala, né? Eu tô só a merda. É, mas o negócio é tu acertar. Ih, foi mal, desculpa aí, desculpa aí. Não, eu tô... Desculpa aí, desculpa aí. Eu me esqueci que eu tava falando com o Fioleno, ele está com outro mesmo. Tá 11 barra 0. Desculpa aí, o meu meio de freg. Cara, agora onde esse cara tá? Vai, né? Agora é o momento. É o momento decisivo. Será que esse cara não tá na C4? Ih, rapaz, não vai dar não, hein? Não vai dar o quê, rapaz? Ih, vai dar mesmo não o tempo da C4. Qual bombe mais perto, é o A, é? Corre, Demono, corre, Demono. Ih, hu. Na, na, na. Pra direita, pra direita, pra direita. É isso aí. Desgraçado, desgraçado, man. Embaixo da escada, mais feliz. Acho que ele viu que os carinha por ali, ele trecou. Foi espert, espert. Bora B, bora B, Silvio, bora B, 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 bora B Boi, bora B. Todo mundo B. Todo mundo B, todo mundo B. Cadê B? Porra, pare de botar smoke, véi. Meu FPS já fica cair, não. Deixa eu ver aqui no smoke. Nossa senhora, o cara deu um monte de girão aqui na Veidoleno. Opa, peguei 2. Bora B, bora B, bora B. Ô, louco, cadê o B? Olha meu Deus. Rodei tanto agora que eu me buguei. aqui pro b tem aqui pro b tem que o b tem que o b tem que o eita tomou caralho o cara tá aí o cara tá isso vai não pelo amor de deus é amor a sua vida 92 é bom que eu vi que ele tava já foi fincado teve um puto para um tiro nele e eu fiquei com 66 e cadê o cara da base que tinha um cara na base meu doido pelo que o zinho ali fácil cara de 92 base roupa e agora suíte segura minha mão eu tô jogando porra chega voou caralho eu já estou aqui na terceira pessoa foi só o cérebro aqui na parede joga h também que estão mirado jogo flash e entra tiver mirado se fodeu tem dois tem dois tem dois opa opa corra não corra não opa corra não corra não corra não que se corre é pior corra não que obrigada obrigada hoje eu tô chorando hoje eu não tô jogando nada tem a calma que vai dar certo tô vendo só tem mito opa que não fiel e esse mais nega é que sim velho até que enfim velho vai vai dar certo vai dar certo no meio levou vai dar certo vai dar certo quem tá aqui no caminho do cara foi bem embora c4 o c4 tá confiando na minha cal não tava tá minadão olha lá falei peguei peguei pode invade 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 tem ninguém não tem ninguém não foi só o tiro de misericórdia ali para ver se tava cagada e pegava ali no na caixa e matar alguém sabe né que às vezes é complexo o opa acho que esses caras estão lá pela nossa base e aí olha o x é o x é o x é também o 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 Amei o ele Vou ficar aqui Vou dar cara não, sou com 18 de HP Ah, peguei Passou, passou na mira É o campo Eita porra Três negros mirados aí Cadê? Ninguém Meu tem, meu tem Ah, meu Deus Ah, meu Deus Faz com o carapapa, velho Tem A, tem A Tá naquela aguinha do ar Já ouvi aqui as pisadas Vai tomar Tomou um Tem outro Ah, vou correndo mesmo aqui, ó Que eu sei que ele tá aqui Ah, vou na gana mesmo, logo De matar esses filhos Tem A Ah Tem A, tem A Opa Boa, Lele Aí, aí, ó Tá dizendo? Aí, já ganhei mais inscritos Eita porra Oi, baby Hello, 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 baby C4 aí, segura C4 aí Que isso dá um azar do caralho Eita, tem uma Barret aqui Que na hora que eu ia pular Eu vi só Opa Ouvi a sinfonia A sinfonia da Barret Olha os dois aí Os dois aí Ou aqueles miraram em mim, velho Ai, que delícia Os caras de ladinho Eu acho que tá aqui, ó Ah, não, tá, não, tá baixo Boa Meu Deus, que bala Olha a frase do cara Oi Agora, hein, time Tô sentindo Peraí, peraí, peraí Bora, 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 bora Vai Vai invadir? Bora, mano Tem dois lá, tem dois lá Volta, volta, volta Entra no Conect Entra no Conect E voltar o quê? Ah, tá, entendi Ah, o cara mirado Tá na base Tá na base Mirado Ok, eu já tinha saí Eu tô muito revoltada Eu não quero mais voltar isso Eu não quero Porque, velho, tu viu Eu não tava Eu tava atrás da parede Como é que pode isso? Pela lógica da física Como é que a pessoa está atrás da porra da parede E o Dan ainda Não entendo O Switch vai dar rage, vai dar rage Ai, eu tô dando rage Ah, porra Aí outro, mais dois Eu sei, mano Tava trocando um Boa Tem outro, tem outro Ah lá Aí veio do lado, ó Tinha dois, ó Tem 83 do cara, mano Porra, viu, mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui Rushando no lado direito, ó Tá rushando no lado direito Vale, tá aí na tua esquerda, velho Calma, nós Boa É o X Isso, esse não Peguei, peguei Não tem mais não, eu acho Vou voltar pro meio Voltar pro meio Porque o meio é que a A fonte Ah, o cara Tá meio aí, ó Dois meio na C4 Boa, Switch Que bala Tem outro, tem outro Legal Vamos ganhar, Kran Vamos ganhar, Kran Vai tomar no cu Acabar a bala Eu tava atrás da parede, demônio Toma Não, vai Não, não, não Não, não Ai, caralho Eu não aguento isso Eu não sou obrigada Eu estava atrás da parede Saiu da sala Caralho Caralho, viado Você foi foda Se liga, Lendo Se liga, Lendo Ó Tô na tua tela aí, cara O cara correu pro ar Daqui, ó Aí, filho O cara Eu acho que caiu É o outro Deixa ela Caiu, caiu o demônio Caiu o demônio Sobre mim Que eu não aguento mais Aguento Aguento 28 Acabou Amém Ah, putaria Vem, mas Que onde Peraí, não dá Sai pra mim Não dá Eu não tô com karma Para esta merda Não tô Não tô Sério Pelo amor de Deus Tu tava gravando ou não? Ah, eu não sei Ah, eu não sei